Fala galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! Antes de mais nada, já deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe um comentário. Vou responder todos os comentários, beleza? Então, um videozinho rápido hoje, porque eu quero saber de vocês, o que vocês têm curiosidade de saber sobre mim, sobre o canal, sobre o carro. Façam perguntas boas, galera! Vocês vão fazer perguntas que vocês têm curiosidade de saber, ou sobre mim mesmo, ou sobre o carro, sobre o canal, sobre o que vocês quiserem, galera. Escolham as perguntas diferentes, eu quero receber perguntas diferentes de vocês. Não pergunte, ah, se eu penso em colocar som no carro, se eu penso porque eu não coloco som no carro. Não, galera, vamos colocar perguntas top, perguntas diferentes mesmo para me responder. Essas perguntas, se eu vou colocar som, não vou colocar som, o tipo de som que eu gosto, essas coisas, galera, eu já vou falar no próximo vídeo. Então, as perguntas que vocês me fizerem, eu vou fazer um vídeo e responder todas. Vocês aí que gostam de mim, têm uma curiosidade de saber sobre mim, sobre minha vida, não sei, sobre o carro. Pergunte, faça umas perguntas legais. E você também aí que não gosta de mim, tem alguma coisa comigo, vai saber, né? A gente nunca se sabe. Faça sua pergunta que eu vou esclarecer tudo, beleza? Aqui, é igual eu falei para vocês, já falei uma vez, aqui não tem nada de fingimento, aqui não tem nada de falsidade. Eu vou falar o que eu penso, o que eu acho e tudo na verdade. Eu não minto para vocês. Não vou mentir de maneira nenhuma para vocês. Então, faça sua pergunta, galera. E se também é impossível, de temas, o que vocês querem ver no canal? De carro ou não? Porque é igual eu falei, eu gravo de carro, né? Do meu carro, do carro dos meus colegas, evento, alguma coisa. Mas, o que vocês querem ver? Quer ver algum desafio? Quem sabe? Algum desafio bacana que eu possa fazer, né? Não vou ficar abordando pessoas na rua também, né? Ainda mais que na minha cidade, que é foda. Então, o desafio aí que eu posso fazer, eu posso fazer com carro, ou posso fazer sem ser tema de carro. Desse é o tema, o que vocês querem ver, porque o canal também é de vocês. Então, é isso, galera. Eu conto com vocês. Deixa aí nos comentários, mas comente mesmo. Não tenha vergonha de comentar ou medo de comentar. Você que seja meu amigo, ou você que não seja meu amigo, comente aí, passa para os seus amiguinhos, para aquele também que tem alguma coisa comigo, que eu vou responder tudo. Vou te explicar claramente a minha versão, sobre o que for. Tranquilo? Então, espero vocês. Se inscreva, como eu já te falei. Inscreva, galera. Ativa o sininho. Vamos chegar aos 10 mil inscritos em 2018. Isso eu conto com vocês. E tá vindo muita coisa boa aí, galera. Muita coisa boa. Agora, ó, vai vir coisa boa. Os vídeos podem até dar uma diminuída, mas é por uma causa muito boa. Então, até o próximo.